Pra mim, em todos os tempos, essa música conta muita realidade, Luiz Janeiro e Vitória. Em todos os lugares que existe uma comunidade carente, a gente sempre leva um monte, mais ou menos assim. É, com a gocha, festa na oca, para as camas a gente ir. Ficar de fora, até a terra, olha e me ver. O que é o ponto do mais, o que é 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 o que é. Mas é o que 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 Esse biquinibim Comendo ao do lado Na chabela do parque Não dá, não dá, não dá Por isso eu vou dar sim Você vai se escrever Esse biquinibim Comendo ao do lado Comendo ao do lado O entra e o pai vai pagar O entra e o pai vai pagar O entra e o pai vai pagar Não dá, não dá, não dá Por isso eu vou dar sim